Vais falar aqui de uma coisa que aconteceu esta semana, que íamos ter de falar e eu quis não comentar nada durante a live porque já sei que vocês também estão todos mortinhos para dar a vossa opinião, que é Mike Tyson vs Jake Paul. Eu vou primeiro dar a minha e depois vou ler a vossa opinião, mas a minha opinião é o seguinte. Não havia necessidade. Mike Tyson tem uma marca gigante, quando eu digo uma marca é o nome Mike Tyson e consegue fazer dinheiro como ao caraças. Na minha opinião, eu nem vou entrar aí, podemos também debater isso, se foi uma coisa rigged ou não rigged, mas a minha opinião é, eu acredito que até possa não ter sido rigged. Agora, foi um combate que ele foi para ir buscar o dinheiro e acabou. Agora, o boxe é um desporto que a meu ver, não tenho qualquer tipo de conhecimento de boxe, nem sou um gajo que propriamente vê boxe ou esse tipo de cenas, mas é um desporto que vive muito dos reflexos, a malta se conseguia esquivar e era uma coisa que o Mike Tyson era muito fodido a fazer de movimentação. Obviamente, com 58 anos, não tem como, é praticamente impossível os reflexos serem os mesmos que eram simplesmente há 10 anos atrás. Acho que o Mike Tyson há 10 anos atrás tinha reventado completamente isso, era um desfecho completamente diferente. Tenho pena quem gastou dinheiro, olha, eu fiz parte das pessoas finas que no combate anterior, que acho que lutaram duas gajas antes do combate deles, e eu não vi se que era esse combate anterior deles, vi um antes das gajas que lutaram e pá, fui dormir. Fui dormir porque disse, pá, é muito tarde e se calhar nem vai ser nada assim de especial. Há 20 anos atrás, acho que o Jake Paul não durava a primeira ronda, também acho que sim. Pá, mas não há, pá, o homem está debilitado, na minha maneira de ver está debilitado. Não está debilitado para a vida dele normal, já viria uma shape do homem aos 58 anos. Para mim, estão-me com todo o respeito, e um gajo é gordo e vocês estão a par disso. Mas o Jake Paul parece que nem treinava. Claro que o Jake Paul teve de meter peso também, não é bem justo a comparação. Mas o homem estava ali, rijo caralho, rijo. Agora, para uma luta de boxe, pá, se calhar aos 58 já não foi a melhor ideia de sempre, na minha maneira de ver. E agora, pronto, a malta vai sempre dizer, porque o Jake, de qualquer das maneiras, também isto é verdade, é preciso falar do outro lado. O Jake, de qualquer das maneiras, ele ganhando perdia sempre, não é? E agora vou dar aquela correlação até com a luta do Numeiro. Se o Numeiro ganhasse, vocês diziam que era rigde. Hã? Sempre. Mesmo que o Numeiro ganhasse justamente. E o Jake aqui tinha o mesmo problema. Porque o Jake, se ganhasse, porque o Mike Tyson estava malhote, iam sempre dizer que era rigde. E eu não acredito muito que tenha sido rigde, eu vi depois os highlights e tudo mais, pá. Eu não vou para aí, não vou para aí. Poderia ter sido, poderia ter sido, mas eu acredito que não. Acredito só que os 58 anos pesam. E, obviamente, o Mike Tyson está muito bem ainda para andar uma volta do cicleta à beira da praia, mas para andar ali no... Percebe? Já é mais fodido e exige outra coisa, não é? E pronto, acho que está recomendado isto. E está visto também a opinião acerca desta situação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.